Música Oi pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, estou aqui em um lugar bem gostoso que se chama Garapeira, aqui na minha cidade. E está vazio gente, só tem dois casais ali na parte do restaurante. E eu e o Lucas, a gente está aqui no parquinho, vou virar e mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes gente, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal para ajudar a gente. A pista fica bem aqui atrás. Quero pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal, aqui embaixo, para ajudar a gente, tá bom? Deixa muito like também, compartilha esse vídeo para ajudar a gente. O Lucas, gente, ele pediu uma Garapeira aqui para a gente com limão. Aí eu vou mostrar para vocês. Mas está com a cara muito boa. Ela está falando o E porque eu estava falando o E no balanço. Dá o chinelinho dela aqui. Amor, isso não é pesado, não? Dá o chinelinho dela aqui, senão vai acabar perdendo. Senta, alô? Senta, alô? Não? Ó, gente, aqui está a Garapeira, ó. A moça veio trazer aqui para nós. Deixa eu colocar num copo primeiro, porque senão vai voar. Preciso da sua ajuda aqui. Senão vou fazer caca. Ah, deu certo. Toma. Toma. Ah, tem dois. É por causa da casca, eu acho. Mas pode tomar. Pode tomar, sim, com esses dois. A Luísa está brincando na terra, gente. Ó. Ela gosta de brincar na terra. Tá bom? Tá? Mas ela colocou gelo. Olha lá, está brincando na terra. Ela ama a terra, né? Ama brincar na terra. Olha, gente, que gostoso aqui. Ali tem tipo um salão, né? Onde fazer a festa de peão, né? Leilão. Leilão, né? Ah, festa de peão, leilão é tudo igual. É leilão, né? Que fala. Eles não fazem mais? Tá. Ali entrava os bois, gente. Aqui fazia o leilão, ó. E eu lembro. Eu vim... Você já veio aqui? Quanto tinha? Eu já vim. Maravilhoso. Hã? Não, eu já vim aqui no leilão. Mas eu era bem pequena, gente. Então eu não lembro muito, sabe? Mas eu lembro que eu já vim. Aí, gente, que tem um parquinho, ó. Bem gostoso, sabe? Dá para as criançadas brincar. A gente resolveu vir aqui um pouco, a Luísa. Porque a gente estava lá em casa, sem fazer nada. E como é final de semana, né, gente? A gente veio aqui. Tá vaziozinho. Você tinha medo daquele escorregador ali? Eu também. Aquele escorregador ali, gente, é liso. Bem liso. Nossa, tem duas coisas que eu gosto bastante. Caldo de cana e açaí. A gente chama de caldo de cana, de garapa, né? Aqui. Hum. Bem gostoso. Chegou, mãe, um casal ali com criança. Mas é grande, né? Criança grande já. Criança grande. Viu? Existe criança grande? Não, é que é um pouco maior, né? É criança, mas é um pouquinho maior. A Luísa é bem pequenininha. Acabaram de tomar a minha garapa, gente? Depois eu mostro mais um pouco do lugar pra vocês. O que foi? O que foi que você ficou olhando? Não. 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 Se eu quero? Por que? Você vai comer? Se você for comer, eu como, ué. Ai, gente, que gostoso aqui, ó. Ai, a natureza, gente. Nossa, eu amo isso. Olha pra lá. Ai, olha. Qual que você vai pegar? Qual que é o Luísa? Vem, Kika, mamãe. Vem. Lucas foi lá pegar um pastel, gente. Vem, Kika, mamãe. Gente, como aqui é bem pertinho de casa, aí eu trouxe essa bolsinha térmica, aí aqui eu trouxe uma fralda, tá vendo, pra ela? Tem que mexer aqui e olhar ela, né, gente? Porque é perigoso. Eu trouxe essa bolsinha térmica aqui, gente, ó. Peraí, deixa eu abrir que eu tô com uma mão só. Aí aqui eu trouxe a chupeta dela, ó. Eu trouxe lenço. Aí aqui tem a pomada, né, tá a chave aqui dentro também. Aí eu trouxe uma água, gente, ela tá geladinha. E aqui eu coloquei o alco. O alquinho 70, né, que eu sempre levo. Qualquer lugar que eu vou. Aí eu coloco aqui. E tem o sinelinho dela aqui também, gente, ó. Então eu trouxe essas coisinhas. Como a gente tá bem pertinho de casa, né, não tem necessidade, porque aí a gente chega em casa e dá banho nela se precisar. Aqui, ó, brinca. Aí, gente, eu trouxe um copo também, ó. Mas depois é o fervo, a hora que eu chegar em casa, né. Eu trouxe um copo assim e uma colher pra ela brincar na terra. Porque a gente ainda não tem brinquedinho pra ela brincar na terra, né. O Lucas tava vendo um pra comprar, né. Mas mais pra frente você vai comprar, né. Mais pra frente você vai comprar, né. É tipo um carrinho de brincar na terra, gente, porque ela ama brincar na terra. Aí o Lucas tava vendo lá pra pegar pra ela. Vem aqui com o papai, Luísa. Vem brincar com o papai. Não, não põe a boca aí. Não. Não, 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 não. Não, não. Não põe a boca aí. Ih, 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 ih. Vamos. Ponto, ponto. Esses dois já brincou na mangueira hoje, né. Agora na terra. Eu vou tirar meu chinelo também, gente. Porque eu gosto de pisar na terra. Deixa eu pôr o chinelo do Lucas mais aqui. Tô filmando meus pés. É gostoso aqui, né. Parece areia de praia, né. Areia de praia é assim ou é mais fofo? Como? Você sabe assim? Você já foi? Gente, o Lucas já foi na praia, né. Mas foi trabalhar, né. E eu nunca fui. A gente tá querendo ir na praia, mas... Não por agora, né. Aí eu vou conhecer a praia pela primeira vez. Eu e a Luísa. Eu já vejo praia direto. Né, Luísa? Você vê a de Santos, né. O mar. Não, mas eu quero conhecer a praia, o mar. Tô, tô falando com isso, nada. O escorregador. É liso aquele escorregador. Viu? Desce com ela lá. Você não consegue? Será que só desceu o Caio? Hã? É muito alto. Não, gente. Ó, ele é bem alto, tá vendo? Só que o problema é aquela parte final lá, ó. Que é bem alta. Se fosse mais baixinho, não era nem tanto perigoso, né. Então o filme é descendo pra não ver, vai. A mamãe é lá em cima lá, Luísa. Não dá pra não. Eu não caio, Luísa. Mas eu tenho que fazer o short que já me tem. Vai rasgar o short. Não dá, Luísa. Essa tava segurando pra não ver que tudo. Mas não dá pra descenar no polícia. No final cai na igua. Mas ali dá pra não ir com ela, não dá. Se vai do nada, eu vou do... Ali, ó. Não, aqui ela fica josa. Ó o pastel chegando lá. Tô. Vem! Acho que agora tá mais gelado, né. Porque agora ficou gelo no fundo. Ó, gente. O Lucas pediu um pastelzinho pra nós. A gente vai comer agora, né. A gente vai dividir, né. Só pegou um, porque a gente acabou de almoçar. Aqui, ó. E aí? O Lucas pegou aqui. O Lucas pegou. Minha weakness comes and goes Minha weakness comes and goes Então gente, já estamos indo embora Acabamos de chegar e já estamos indo embora A gente ficou só um pouquinho Mas é porque estava chegando gente ali Começou a chegar gente E aí o pessoal não respeita A distância Ainda mais criança que não entende Eles ficam chegando perto Aí a gente está indo embora A gente só foi uma garota Mas olha que bonito gente Olha que lindo É bem gostoso de ficar aqui Quando está mais tranquilo Viu? Foi o galho que pegou Olha aqui Olha aqui Ela vai Se deixar ela vai Ô baixinho Vem É para o outro lado Aquela hora nós estávamos vindo Ela queria ir para lá Agora ela quer ir para lá Vem Ela ainda já chamou Vem 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 O que é isso? Eu quero ir para o outro lado Você não entendeu o que eu quero ir para o outro lado Eu quero ir para o outro lado Você não entendeu ainda Gente, a bebê dormiu A gente está indo embora E ela acabou dormindo Uma hora que chegar lá Não sei se eu dou um banho, né? Ou se eu espero ela acordar Não sei, vou ver ainda Tadinha Então, gente, já é o dia seguinte Já é bem mais tarde Está quase aqui escurecendo, na verdade O Lucas está aqui também E a gente está indo na igreja agora, tá bom? Mas, como sempre eu falo Não tem como gravar lá para vocês, tá bom, gente? É uma regra da igreja Que eles não permitem Então a gente tem que respeitar Mas é isso, gente Eu estou gravando aqui para vocês também Que eu estou indo Porque tem uma rua que a gente passa ali E sempre tem uma criançada, né? Que acompanha o canal Toda vez que a gente passa ali Eles ficam chamando E se eles estiverem ali Eles quiserem gravar Eu vou ver se eles querem gravar Porque elas já me pediram para gravar com elas, né? Só que eu sempre passo ali E elas... Eu nunca estou gravando Então, gente Estamos quase chegando na igreja Falta uns dois minutos, né? Dois, três minutos E, gente Estou passando aqui O lugar onde a criançada fica Né? Estou passando aqui Onde a criançada fica, gente Mas eu não sei se eles vão... Se eles vão ver a gente hoje Nenê A Luiz falando, Nenê Ele estava ali? Ele estava lá Tá? Gente Eu vi um vasinho de planta ali atrás Mó gracinha Lucas não quis pegar para mim, né? Vou levar na igreja Não, é assim, gente Eu não sei como que é Na cidade de vocês Mas aqui, como é interior Cidade pequena Geralmente o pessoal tem o costume De pôr, tipo As coisas na rua Para o pessoal pegar, sabe? Tipo Às vezes planta Que não quer mais, sabe? Ou outras coisas também, né? Aí o pessoal pega E tem uma planta muito bonita ali, gente Que eu sei que na floricultura Ela é cara, viu? E ela está bem cuidada, né? Às vezes a pessoa só desfez Porque não tem mais espaço, né? Ou comprou outra no lugar Então resolveu Oi A criançada ali, gente Que eu falei para vocês Deixa eu pôr a máscara Tô Não quer aparecer? E fala oi Oi, gente Ai, gente Minhas seguidoras, né? Sempre que eu passo aqui Vocês falam comigo, né? Vim no outro lá em cima Já bateu seis horas? Não, eu estudei batendo A vida não bateu? Não? A gente não ficou muito conversando Mas outro dia eu vim com a minha irmã Eu parei ali Aí a gente ficou conversando com elas Mas a gente tem receio também, né? De ficar conversando por causa da... Cheira de feijão Cheira de feijão A gente tem receio de ficar conversando por causa da pandemia, né? Tipo, a gente está com a Luísa sem máscara, né? Nossa, é mais chatice essa pandemia também, né? A gente não pode conversar com ninguém Não, conversar pode longe, né? Mas que elas estavam sem máscara também, né? Né? Aí outro dia eu parei ali, gente Com a minha irmã E eles queriam abraçar, sabe? Aí eu falei assim Deixa eu pôr a máscara Aí vocês me abraçam, né? E eu dei um abraço a cada um deles Eles estavam sem máscara, mas Eu estava com a máscara Mas a gente está chegando aqui na igreja Depois eu falo mais com vocês Porque... Eu não posso gravar lá, como eu já falei E é isso Então, gente Acabamos de sair da igreja, né? Aquela hora eu não falei muito com as meninas, gente Porque a gente estava com pressa Está meio escuro para vocês Mas... A gente não falou muito que a gente estava com pressa Que já estava meio atrasadinha Mas eu queria deixar um beijo para elas, tá bom? E agradecer muito pelo carinho, né? Porque a gente não sabe, assim... Na verdade, a gente grava Às vezes a gente só grava E a gente não sabe o bem que a gente faz Para a pessoa que está assistindo, né? Por quê? A árvore Ainda mais, tipo, em época de pandemia, né? As pessoas ficam drancadas dentro de casa E às vezes a única distração que elas têm É assistir a gente Aí, gente, agora... Deixa eu esperar chegar ali perto do poste e já volto a falar com vocês Então, gente, agora a gente veio na igreja, né? A gente acabou de saber que a igreja vai fechar por 15 dias, né? Por causa do lockdown Por causa do lockdown A igreja é um serviço essencial E realmente, gente... Tipo assim... Às vezes o Lucas sai para trabalhar e eu ficava em casa, né? Aí a gente vem para a igreja, distrai a mente Né? Houve uma palavra de fé ali A única coisa que o pessoal tem, assim, para distrair E agora vão tirar, né? Infelizmente, vão tirar Vai ser por 15 dias Tomara que fique só por 15 dias E depois volte, né? Gente, tá ventando A gente passou aqui na casa do... Do irmão do Lucas Para ele pegar um papel Mas daqui a pouco a gente já vai embora para casa também E eu vou fazer comida na panela nova para vocês pela primeira vez Né? Então... A hora que chegar lá eu falo mais com vocês Para ele ficar mais claro, tá bom? Então, gente... Já chegamos em casa É como eu estava falando para vocês, gente Eu nem sei se eu vou pôr essa parte Porque estava muito escuro A gente vai fazer o estrogonofe agora E a gente vai usar a panela pela primeira vez, né? É isso Eu vou fazer também um arroz Arroz com milho, eu acho Ou branco mesmo, né? Você vai fazer ou eu vou fazer? Nós dois Hã? Ah, não Você faz e eu te ajudo Fechou? Mas é isso, gente Eu vou organizar as coisinhas aqui E vou dar uma adiantada Porque já está tarde, né? Que a gente passou na casa do irmão do Lucas E ele ficou conversando Aí deu uma atrasadinha, né? Então, a gente vai dar uma acelerada aqui Porque senão a gente vai comer tarde também Minhas panelas estão ficando aqui, tá bom? Porque eu não tenho onde pôr Então elas estão ficando aqui Vou fazer um salgadinho aqui Aí eu vou pegar as que eu vou usar aqui, gente E... Aí eu vou mostrando para vocês, tá bom? I used to believe We were burning on the edge Something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors Keep us waiting on a miracle On a miracle Say, go through the darkest of days Heaven's a heartbreak away Never let you go Never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you Let me love you Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you Let me love you Então, gente, agora eu vou preparar o arroz Aí, eu coloco o óleo aqui Cebola Alho Deixa o dourar Coloco o arroz e Coloco a água e só, gente E o sal, né Estou esquecendo Eu sempre frito a cebola primeiro Porque ela demora mais pra dourar Porque ela demora mais pra dourar Seis, havin' to heartbreak a way Never let you go Never let me down Oh, it's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you, let me love you Don't you give up, nah, nah, nah I won't give up, nah, nah, nah Let me love you, let me love you Gente, meu arroz já tá secando aqui, ó. Aí, o franguinho também já tá quase bom, ó. Eu vou esperar ele secar mais um pouquinho, que eu coloquei água, porque ele tava congelado, né? Pra ele não ficar nenhuma parte durinha e cru. Então, eu coloquei água da torneira pra poder descongelar totalmente, tá? Aí, gente, o meu estrogonofe que eu vou fazer hoje é diferente, tá? Geralmente, a gente compra frango cru, sem tempero. Pica em quadradinho, né? Tempera e faz estrogonofe. Mas, eu vou fazer dessa forma hoje, tá? Às vezes eu faço assim, fica gostoso também, fica bem gostoso. Aí, a gente deixa o frango assim inteiro, ó. Aí, eu coloco... eu vou fazer com molho e tomate hoje, né? Às vezes que eu faço com ketchup, tá bom? Aí, eu coloco o molho e tomate, o creme de leite. Eu uso o próprio tempero do frango e eu vou colocar o milho também. E aí, eu coloco o molho e tomate, ó. E aí, eu coloco o molho e tomate, ó. E aí, eu coloco o molho e tomate, ó. Pronto, ó. Eu fiz o estrogonofe, como eu falei pra vocês, ó. Ó, que gostoso, gente. Aí, os pedaços de frango ficou assim, tá bom? Com milho. Ele ficou mais vermelhinho, gente, porque eu fiz com o molho e tomate, como eu falei, tá bom? Mas, às vezes, eu coloco menos, aí ele fica mais rosinha, né? Mas, hoje eu quis deixar bem forte mesmo, ó. Aí, aqui tá nosso feijãozinho, ó. Nosso feijãozinho, tá temperadinho já. Ó, e aqui tá o arroz, tá bom, gente? Ó, o arrozinho aqui, eu vou soltar ele agora, porque eu soltei já, né? Mas, como eu soltei, ele tava quente. Aí, ele secou de novo. Então, eu vou... Secou não, grudou, né? Então, eu vou soltar ele de novo. E é isso, gente. Nossa janta tá pronta. Agora, a gente vai comer. Boni and Clyde A classic cliché We're on the run This is what we waited for Take my hand, we'll make it Somehow we can't miss now I'm done living life with the lights I'm done with my own doubts Então, gente, eu não finalizei o vídeo ontem pra vocês, tá bom? Então, eu vou finalizar aqui agora Que eu tô editando o vídeo Então, eu vou finalizar com vocês, tá? Gente, eu esqueci de falar no vídeo Que a cidade não tá em lockdown, tá? Mas, ela tá na fase vermelha Então, foi por isso que a maior parte Eu acho que a maior parte Acho que praticamente tudo tá fechado aqui Por 15 dias, tá bom? Então, só isso que eu queria falar pra vocês Porque eu achei que fosse lockdown Mas, não é, tá? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado de ver nosso final de semana Fiquei muito feliz que eu fiz comida na panela nova com vocês, né? Tipo, foi uma comidinha simples Mas, ficou muito gostosa É isso, ó Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!